Música Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, Bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos na Conferência Internacional de Fevereiro de 2022 e estamos antecipando algumas mensagens. Já chegamos à mensagem de número 2. E como hoje é domingo, lembrando que no dia do Senhor é sempre bom nós lembrarmos ao Senhor, honrá-lo com os nossos bens. Lembre-se de fazer as suas ofertas, tanto para a obra, seja as missões no exterior, seja a estância é minha e também o próprio Instituto Vida para Todos. E também a sua obra regional e também a igreja da sua localidade. Muito bem, a mensagem 2 tem por título a revelação da igreja. Nós estamos em Mateus de capítulo 16. Eu havia falado na mensagem anterior, como o Espírito é maravilhoso. Nós terminamos com o capítulo 15, o último semestre de conferências. E nós começamos exatamente em Mateus 16. E eu fiz uma retrospectiva do capítulo 1 até o capítulo 15, na mensagem 1. E também nós entramos e falamos um pouco do começo do capítulo 16, sobre os sinais dos tempos. Porque a partir do capítulo 16, Cristo revela a igreja. Até então, o rei do reino dos céus foi apresentado por Mateus, desde o capítulo 1 e o capítulo 2, o seu nascimento. E também a sua fuga para Egito e a volta do Egito. E se estabelece com a sua família em Nazaré. E mais tarde, ele se muda para Cafarnaum, ali junto à beira-mar. E depois de ter sido batizado, inicia-se o ministério depois da tentação do diabo. Ele começa, o rei começa a pregar o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E depois, essa é a situação lamentável, lastimável que se encontra hoje na terra. Desde que o homem caiu, se desconectou de Deus. O pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou para todos os homens. E todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas graças a Deus, Deus enviou seu filho por nome Jesus, que tem por missão salvar o seu povo dos pecados dele. E não só isso, ele também tem por nome Emmanuel, que é Deus conosco. Esse filho de Deus, Jesus Cristo, trouxe o próprio Deus aqui na terra, junto com os homens. E nós, então, através de Jesus, nós temos uma porta de entrada para nós estarmos em Deus. E a partir do capítulo 5, 6 e 7, ele estabelece as leis do reino dos céus que regem esse reino diferente de todos os reinos dessa terra. Nós estamos hoje no reino dos céus, onde ele governa com as leis celestiais, as leis orgânicas da vida. E a partir do capítulo 8, então, o nosso Senhor Jesus começa a fazer suas curas, Porque a situação aqui na terra realmente está muito triste, muito cheia de problemas. Mas graças a Deus, ele chegou para colocar todas as coisas em ordem. E a salvação para essa terra é o estabelecimento do reino dos céus. Quando o governo celestial chega, a vontade de Deus é feita e todas as coisas são colocadas em ordem. Graças ao Senhor. E nós vimos também, aí para frente, Jesus, então, passa a pregar o evangelho do reino, novamente ali, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E no capítulo 10, ele então chama os seus 12 discípulos e ele manda os 12 como 12 apóstolos para fazer o mesmo que ele fazia, pregando o evangelho do reino e com autoridade curando todas as pessoas. E no capítulo 11, nós vemos um problema de João Batista. Nós já falamos muito sobre isso. Nós não queremos, irmãos, que formar, deixar de seguir o Senhor, seguir o Espírito e acabar formando uma nova religião. E o que, quando nós trabalhamos fora de Deus, fora de seguir a Cristo, só dá canseira, só dá esgotamento. Mas graças a Deus, ele nos ensina a trabalhar no descanso. Isso está no capítulo, final do capítulo 11. E aí, daí para frente, houve muitas situações. Começa, então, a oposição pelos líderes dos judeus. E também o próprio João Batista é decapitado. Mostra um triste fim de um homem tão usado por Deus como precursor do nosso Senhor Jesus e não soube sair a tempo e seguir Jesus. E, por fim, nós vimos que Jesus foi para Tiro e Sidon e alcançou a mulher cananeia. Isso quer dizer que, pela oposição dos principais líderes dos judeus, Jesus, então, se tornou um pedaço de pão que caiu da mesa dos filhos, que é Israel, e chegou até na região da Fenícia, a região do Líbano de hoje. Então, isso mostra que o Senhor nos alcançou pela rejeição dos judeus, pela rejeição de Israel. A graça chegou até nós. Então, é a nossa vez. Vamos trazer, vamos na plenitude dos tempos dos gentios. Vamos cumprir o que a igreja tem que cumprir aqui na terra. E, a partir do capítulo 16, então, vem uma grande virada, como eu comecei a falar na primeira mensagem, porque, até então, ele veio aqui na terra, o rei veio aqui na terra resgatar os pecadores, resgatar as pessoas que estão enfermas, doentes, e também as pessoas que estão endemoniadas, e para que pudessem entrar no reino dos céus por uma porta, que eu disse muitas vezes, essa porta é ser pobres em espírito. Isto é, ter um espírito contrito, um espírito arrependido, e também um coração quebrantado e humilde. E, dessa forma, queridos irmãos, quem quer entrar e participar do reino dos céus, tem que entrar por essa porta. E, todos nós, irmãos, não nos consideramos capazes de coisa alguma. É o Senhor que é capaz em nós, pela sua misericórdia, ele pode nos usar como vasos de misericórdia, para que o seu poder se manifeste em nossa fraqueza. Portanto, irmãos, a partir do capítulo 16, então, ele mostra o que está no seu coração. Ele não apenas quer resgatar indivíduos de coração quebrantado, de espírito contrito, mas, até então, ele tem nos chamado para trabalhar no descanso, porque quem trabalha com espírito contrito, confiando no poder de Deus, ele trabalha no descanso, porque não é ele quem faz a obra. A obra é feita pela palavra de Deus. Quando nós temos um amor reverente à palavra, nós ouvimos a palavra com simplicidade, obedecemos e a praticamos, a obra de Deus acontece aqui na Terra. É isso que nós temos experimentado nesses últimos cinco anos. Graças a Deus, irmãos. Deus, mas, tem uma coisa que está no coração de Cristo, Ele nos dá descanso para servi-lo, para trabalhar para Ele, fazer a vontade do Pai, mas, Deus precisa de um lugar de descanso. Esse lugar de descanso, irmão, chama-se a igreja. E essa igreja precisa ser edificada. Não é apenas um ajuntamento de materiais de construção. soltos, não. Esses materiais de construção que somos nós, que fomos resgatados do capítulo 1 até capítulo 15 de Mateus, e agora Deus deseja nos edificar em uma só casa espiritual, em um só edifício, para que Deus possa ter o seu descanso, o seu lugar de descanso. É isso que nós vamos falar hoje. Por isso que em Mateus 16, ele começa a revelação de Cristo e também da igreja. Esse é o grande mistério relatado em Efésios capítulo 5. O grande mistério é a revelação de Cristo e da igreja. Então, vamos lá. Vamos começar com o mistério de Cristo. Vamos dar uma olhada em Mateus 16, no texto, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou a seus discípulos quem diz o povo ser o filho do homem. Quer dizer, as pessoas carecem da revelação de Deus para conhecer realmente quem é o Cristo. E muitas vezes nós achamos que conhecemos a Deus, achamos que conhecemos a Cristo, mas sem revelação de Deus nós não conhecemos. No máximo, nós sabemos um pouco de teoria, um pouco de conhecimento doutrinário, mas nós precisamos da revelação. E Efésios, vamos lá, vamos ler primeiro. E eles responderam, os discípulos responderam quem era que o povo diz ser o filho do homem. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, o conhecimento sem revelação do povo é esse, que Jesus é mais um dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus certamente não ficou satisfeito com a resposta do povo. Mas os discípulos que estão acompanhando Jesus há tantos últimos tempos, e ele quer saber se os discípulos têm a revelação. Versículo 16, respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma resposta simples, mas uma resposta que veio da revelação de Deus. Ali diz, então Jesus afirmou, Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quem revela o mistério sobre Cristo é o Pai. Portanto, Cristo é o mistério de Deus. E o mistério de alguém, só esse alguém pode revelar quando ele quiser, certo? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevalecerão contra ela. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre isso, e a mensagem 3 vai complementar, por exemplo, sobre Cesar de Filipe, ainda não vou comentar, será comentado na mensagem 3, tá bom? Então, vamos então abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 3. Versículo 1 diz assim, Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aqui o mistério de Cristo já se refere à igreja. Então, o mistério de Deus é Cristo e o mistério de Cristo é a igreja. E eu vou deixar mais claro daqui a pouco. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Essa revelação só é possível ocorrer no Espírito. Não é pela nossa mente lógica, não é pelo nosso conhecimento doutrinário, mas carecemos da revelação de Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele tem uma visão bem mais detalhada sobre esse mistério que nós acabamos de falar em Mateus 16. Mistério de Deus é Cristo, mistério de Cristo é a igreja. Então vamos dar uma olhada em Colossenses. Colossenses 2. Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 2 diz assim, Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Isto é, o mistério de Deus, como eu disse, só Deus pode revelar. E o mistério de Deus é Cristo. Então você precisa pedir para Deus lhe dar essa revelação por você realmente enxergar, não pelo conhecimento da letra, mas pela revelação do Espírito. Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Se você quer ter sabedoria, você quer ter verdadeiro conhecimento, queridos irmãos, você precisa desse mistério de Deus, Cristo. Ele, tanto é que ele foi, quando Deus criou os céus e a terra, Cristo era o seu arquiteto, porque nele estão concentrados todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E é esse Cristo, como o mistério de Deus, que Deus Pai quer nos revelar. Então um mistério que somente Deus pode revelar, pode desvendar, Jesus não era apenas um dos profetas, antes ele era o Messias, profetizado no Antigo Testamento e tão esperado durante séculos. Evangelho de João, capítulo 1, vamos dar uma olhada? Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André, ele disse, achamos o Messias, achamos o Cristo. E versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então eles acharam aquele que todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito dele, a respeito de Messias, que era o próprio Jesus Cristo. Lucas 2, 25. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Capítulo 3, versículo 15. Ainda de Lucas. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não era ele, porventura, o próprio Cristo. Então disse João a todos, eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O povo pensava que João Batista era o Cristo, mas ele deu testemunhos sobre Cristo, porque ele não era o Cristo, mas Jesus, sim, era o Cristo que havia de vir. Ele, então, foi comissionado. A palavra Cristo é ser ungido com uma comissão. Ele foi comissionado para realizar a vontade de Deus. Cristo, então, é o ungido de Deus. Por isso, irmãos, não é de causa a estranheza que Jesus Cristo, por causa dessa comissão dele, ele só tinha um foco. O foco dele era realizar a vontade de Deus, porque ele foi incumbido, foi comissionado para isso. Por isso que ele era o Cristo. e ele é o Cristo ungido, comissionado para executar a vontade de Deus. Mas ele também é o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo refere-se à sua pessoa, como o segundo do Deus triuno, o segundo da trindade, com o objetivo de trazer vida ao mundo para o homem. João 6, 33. João 6, 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. sobre Cristo, o versículo 38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, esses dois versículos, o primeiro versículo fala que ele é o Filho do Deus vivo, veio com uma comissão de trazer vida para o homem. E ele é o Cristo, ele foi comissionado por Deus para fazer a vontade daquele que o enviou. Vocês entenderam? Então, ele não veio para fazer a sua própria vontade e a vontade de Deus não é criar, fundar uma religião grandiosa, uma religião com uma organização fantástica, como os homens sempre pensam. Não. O trabalho de Deus através de Jesus com o Filho do Deus vivo é trazer a vida de Deus para o homem. Esse é o trabalho de Deus. por meio de sua morte e ressurreição, ele se tornou um Espírito que dá vida. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é Espírito vivificante ou é Espírito que dá vida. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo veio com uma incumbência de fazer a vontade de Deus e a vontade de Deus é esta, que Ele traga a vida de Deus ao mundo, que Ele venha a dar vida para o mundo. mas Ele terminou a sua tarefa no seu ministério na terra, morreu, foi crucificado, mas Ele ressuscitou, Ele não abandonou o homem, Ele se tornou o Espírito que dá vida e continua conosco como Espírito e continua dando vida. Amém? Isso demonstra que Deus não quer estabelecer uma grande organização religiosa. Esse é um engano que muitos homens religiosos pensam. Jesus não quer morar num templo suntuoso, majestoso. Jesus não quer uma organização religiosa gigantesca, porque alguns acham que Jesus, por três anos e pouco do seu ministério aqui na terra, Ele falhou, porque quando Ele partiu pela morte na cruz, Ele não conseguiu organizar uma grande religião. Mas Jesus não veio para organizar uma grande religião. Ele veio como um grão de trigo caindo na terra para morrer. E quando Ele morreu, Ele produziu muitos grãos, Ele produziu muito fruto e assim produziu a igreja. O trabalho de Deus é da vida, o trabalho de Deus é pela vida. Amém. Ó Senhor Jesus, o Deus vivo, então, quer produzir um organismo vivo, totalmente unido em vida com Ele. Irmãos, esse é o trabalho de Deus. Não é uma religião grande, não é uma organização grande, né, de causar respeito do mundo inteiro. não, Ele quer é um organismo vivo gerado pela vida de Deus. E esse organismo vivo que é a igreja é um organismo que vive unido a Deus e faz a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Então, o mistério, agora vamos chegar no mistério de Deus, a igreja. Então, Cristo também, Ele desvenda o seu mistério, tá? Como eu já li, vamos voltar a ler, Mateus 16, 18, né? Também eu te digo, já que Deus Pai revelou a Pedro essa grande revelação sobre Cristo, sobre o Filho do Deus vivo e agora Cristo também, Ele quer revelar o seu mistério. Irmãos, aí que está, isso está, estava no coração de Deus, na verdade, desde capítulo 1 até capítulo 15 de Mateus, como preparação para essa grande revelação. E agora Jesus abre o seu coração. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, né? Edificarei a minha igreja. Veja bem, Jesus disse, eu edificarei. Quem vai edificar a igreja é o Senhor. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Como é que Deus vai, como é que Cristo vai fazer isso? Ele vai edificar a sua igreja porque todos os que Cristo redimiu com o seu sangue precioso, ele regenerou com o Espírito, isto é, nasceu de novo pelo Espírito. e esses então são pedras para a edificação da igreja. Eu já tinha explicado sobre essa palavra Petros e Petra. Então, aqui indica que Pedro era uma pedra para edificação e sobre esta pedra, aí é sobre esta rocha, edificarei a minha igreja que é o fundamento desse edifício que a igreja tem por fundamento a revelação que Deus acabou de dar para Pedro e que também que Cristo é a pedra angular, é a principal pedra para essa edificação parar de pé. Assim como Deus fez cair pesado o sono sobre Adão, vamos dar uma olhada acho que não custa a gente rever se alguns já viram Gênesis 2 Gênesis 2 versículo 18 Jesus diz o seguinte Deus diz o seguinte disse mais o Senhor Deus depois que criou o homem Adão não é bom que o homem esteja só fale em uma auxiliadora que lhe seja idônea na verdade aqui o homem Adão ele estava sendo ele estava prefigurando a Cristo que haveria de vir também como um homem então quando ele disse não é bom que o homem esteja só Deus também estava preparando uma auxiliadora idônea para o seu filho Jesus Cristo então aqui está a figura da realidade que está acontecendo hoje então havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes esse seria o nome deles e Deus deu nome o homem a todos os animais domésticos as aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea né então irmão primeiro quero dizer que o homem quando foi criado por Deus ele criou o homem com uma capacidade muito grande imagina só dar nome para todas as criaturas tudo que Deus criou sejam animais sejam aves é uma coisa difícil né é uma tarefa difícil mas o homem tinha essa capacidade só que a intenção de Deus fazer Adão dar nome para todos os animais era que ele se convencesse que não havia dentro os animais nenhum ser que pudesse ser o seu complemento que pudesse ser a sua auxiliadora que pudesse ser a sua mulher tá então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e esse adormeceu tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e versículo 22 e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher irmãos essa palavra transformar esse verbo transformar é verbo construir é verbo edificar então essa mulher a Eva ela passou por um processo de edificação a partir da costela de Adão e se tornou a mulher por isso que quando quando lhe quando lhe atrou-se e disse o homem esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se-á varoa porquanto do varão foi tomada irmãos aqui na verdade diz o seguinte que Jesus ele teria de adormecer um profundo sono e se adormecer significa a morte pela cruz que Jesus teria que passar para poder gerar a igreja e Cristo por isso ele diz eu edificarei a minha igreja ele tudo tem que ser feito por ele ele morreu com seu sangue ele redimiu os pecadores de volta para Deus e ele finalmente gerou a igreja e essa igreja precisa passar por um processo de edificação para que Deus pudesse Cristo pudesse encontrar nela essa mulher o seu descanso é isso que Deus e também Cristo conta com ela para terminar a sua tarefa né de fazer a vontade de Deus aqui na terra então Deus conta com você Deus conta com a sua igreja para edificação da igreja então a igreja foi gerada né por meio da morte e de Cristo e também a ressurreição de Cristo e Efésios 3 versículos 2 e 4 que eu tinha lido para vocês ali mostra que Paulo como um despenseiro da graça de Deus isto é Paulo era um mordomo da casa de Deus um mordomo é aquele que cuida de todos os membros da casa suprindo né o que cada um precisa então o apóstolo tem essa função tem esse papel então ele como mordomo da casa de Deus ele recebeu a revelação por isso irmãos todos nós que servimos ao Senhor precisamos servir o Senhor servir a igreja com revelação com revelação então para conhecer o mistério de Cristo em outras gerações não foi dado a conhecer auxílio dos homens como agora foi revelado pelos seus santos apóstolos e profetas no Espírito e qual é esse mistério de Deus é que os gentios são co-herdeiros de Deus juntamente com os judeus crentes membros do mesmo corpo participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho os gentios não participaram da promessa dada aos patriarcas mas os gentios participam da promessa dada no Evangelho de Cristo aleluia então nós hoje participamos dessa promessa e nós hoje somos co-herdeiros e membros do corpo do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus Paulo Paulo foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus e ele a ele concedida segundo a força operante do seu poder a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo eu expliquei um pouquinho na conferência de jovens na mensagem 5 qual é a diferença entre força e poder Deus ele tem grande poder mas esse poder precisa ter força para executar a sua vontade executar o seu trabalho e esse poder executa o seu trabalho através de Paulo pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo quando Paulo prega o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e essas riquezas são supridas aos membros desse corpo essas riquezas fazem o trabalho que realiza a vontade de Deus não sei se vocês entenderam mas eu vou como eu fiz na conferência de Jovem vou tentar explicar né Deus Deus ele é poderoso ele tem poder assim como quem visitou a hidroelétrica de Itaipu vocês perceberam que aquela é uma das das barragens mais altas do mundo e aquilo represa aquela represa consegue conter uma quantidade muito grande de água e o poder da água represada está principalmente na sua altura de água represada tá então isso é isso é física tá quanto mais né cada cada metro de água cada metro de água exerce uma pressão de uma tonelada por metro quadrado dois metros de coluna de água exerce uma pressão de dois metros dois duas toneladas por metro quadrado e dez metros de coluna d'água exerce uma pressão de dez toneladas por metro quadrado você imagina cem metros de altura de água são cem metros cem toneladas de de pressão de força sobre um metro quadrado então o poder de uma hidroelétrica está na na coluna de água represada isso é o poder tá mas esse poder você não se pode usar para realizar um trabalho se ele continuar lá represado vocês entenderam esse poder está lá é o poder latente está ali mas quando os homens fizeram no Itaipu uma uma usina isso é conduziram aquela água passando por por um 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 rotor tá e essa força da água com esse poder todo gira um enorme rotor que nós chamamos de gerador de energia e esse enorme rotor começa a girar e por que porque o poder se transformou em força vocês entenderam o poder transforma em força para girar o rotor e quando gira o rotor gera a energia elétrica e a energia elétrica é gerada e é transmitida através de alta tensão até a sua cidade e da sua cidade tem uma subestação que faz rebaixamento de tensão e chega até na sua casa e você pode usar o poder que está na hidroelétrica que se transformou em força e realizou o trabalho para você estar disponibilizando a você o uso né dessa energia no seu ventilador na sua geladeira no seu ar-condicionado então o poder precisa se transformar em força para ser útil para o homem irmãos graças a Deus irmãos quando Deus que é cheio de poder e quando Deus usa os seus servos para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo esse poder está sendo foi transformada em força para gerar trabalho vocês estão entendendo? por isso irmão nós precisamos pregar o evangelho Deus é poderoso mas ele vai continuar poderoso e não tem nada que ver com o homem então nós precisamos aprender com Paulo pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo tá e por que? porque eu já expliquei na conferência de jovens isso é física na física o trabalho é força vezes um deslocamento tá eu tenho aqui um objeto um corpo com uma determinada massa se eu aplico uma força aqui e desoco ele 40 centímetros a força multiplicado pelo deslocamento realizou um trabalho vocês entenderam? então a força realiza o trabalho deslocando esse corpo né de 40 centímetros isso é o trabalho tá e a força numa numa aceleração é massa vezes aceleração né se você aplica o seu o seu carro tem potência que é poder o seu carro tem potência mas se você não usa essa potência pra deslocar-se aquela potência é inútil então quando você usa aquela potência pra se deslocar isso é você engata a primeira marcha o que que você faz? o que que você tá fazendo? você tá usando a potência do seu motor através da caixa de transmissão e e e e como é que fala? gera uma força que empurra o carro né com uma determinada aceleração tá então massa do seu carro vezes a aceleração dá a força bom se você não não entendeu nada também não tem problema o importante irmãos é que nós precisamos transformar o poder de Deus e realizar o trabalho de Deus através da força e essa força operante do seu poder é a força operante do seu poder que está no evangelho por isso irmão nós temos que pregar o evangelho e esse evangelho vai gerar o que? vai gerar a igreja e essa multiforme sabedoria de Deus será conhecida diante dos principados potestades eles vão se assustar vão se surpreender olha só o que o poder de Deus fez portanto irmãos o mistério de Cristo é a igreja Deus quer preparar essa igreja Deus quer edificar a igreja então a palavra do evangelho manifestará o resultado da operação desse mistério não sei se vocês vão entender o mistério é maravilhoso mas esse mistério precisa transformar em operação se não fica só no conhecimento então graças a Deus esse mistério opera e ela opera o que? para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pela igreja dos principados e potestades dos lugares celestiais principalmente irmão Satanás e os seus anjos eles vão ver né eles subestimaram o que Deus pode fazer segundo o eterno propósito que estabeleceu um Cristo Jesus nosso Senhor eu li tudo isso em Efésios capítulo 3 versículos 9 até 11 então irmãos Deus tem realmente o mistério da sua vontade isso já li também várias vezes vou reler Efésios capítulo 1 versículos 9 e 10 vamos lá ó Senhor Jesus Efésios 1 versículos 9 e 10 desvendando-nos o mistério da sua vontade Deus tem uma vontade essa vontade irmãos de Deus é imutável ele não vai mudar nunca e o mistério da sua vontade é esta de vou ler segundo se o beneplácito que propusera em Cristo então o mistério da sua vontade tem tudo a ver com Cristo certo de fazer convergir nele ou essa palavra pode ser traduzida em encabeçar de fazer encabeçar nele todas na dispensação da plenitude dos tempos quer dizer durante os tempos da criação certo Deus o tempo está correndo certo o tempo está correndo tic tac tic tac o tempo é inesorável ele não volta o tempo o minuto que passou agora irmão não volta nunca mais você não tem como trazer de volta então esse tempo está sendo gasto sabe para quê para Deus fazer acontecer o mistério da sua vontade e o mistério da sua vontade é o quê é encabeçar Cristo sobre todas as coisas na dispensação na plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra ele vai encabeçar Cristo vai encabeçar todas as coisas e esse é o mistério da vontade de Deus Deus aprouve colocar Cristo como cabeça sobre todas as coisas do céu e da terra mas como vai acontecer isso aí que entra a igreja aí que entra a igreja versículo 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder vocês entenderam de novo a força e poder aqui Deus opera segundo a eficácia da força do seu poder o poder o poder só opera pela força certo então é eficácia da força do seu poder o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais irmãos como Deus vai fazer esse trabalho de encabeçar Cristo sobre todas as coisas ressuscitando a Cristo com a sua suprema grandeza do seu poder e não só isso ele ressuscitou e ele o fez assentar nos lugares celestiais acima fez Cristo assentar a sua direita a direita de Deus quer dizer não tem ninguém ou nada mais alto do que ele a sua direita nos lugares celestiais ele está acima de que de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro no século vindouro no milênio e pôs todas as coisas debaixo dos pés ele já fez já fez isso Deus já fez isso mas Deus quer usar a igreja para fazer isso para e para ser o cabeça sobre todas as coisas então ele deu a igreja então a igreja tem essa missão né a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas portanto irmãos essa é a nossa missão por isso que não basta apenas resgatar os perdidos curar os doentes os enfermos os endemoniados não é apenas não é suficiente apenas introduzir os contritos de espírito e de coração quebrantado para vir para o reino dos céus mas Deus precisa da igreja Deus precisa da igreja para que o mistério da sua vontade se cumpra para que Cristo possa realmente encabeçar sobre todas as coisas tá então irmãos Cristo ele vai edificar a sua igreja vamos dar uma olhada em Efésios 2 Efésios 2 hoje vou ler só do 19 em diante tá assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com cidadão dos santos e sois da família de Deus essa palavra família é oicos é a casa de Deus nós somos a família de Deus nós somos a casa de Deus a casa de Deus então você tem casa não você mora na sua casa onde é o lugar da sua habitação onde o lugar do seu descanso não é na sua casa você às vezes viaja você já viajou já ficou em hotéis não ficou você já ficou em hotéis com condições melhores do que a sua casa não ficou mas onde você encontra descanso na sua casa então irmão graças a Deus a igreja é a família de Deus é a casa de Deus é só ali que ele encontra descanso versículo 20 edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas irmãos eu acho que esse versículo explica muito bem porque eu sempre tenho sabe não consigo engolir totalmente apenas dizer que o fundamento da igreja a rocha é a revelação né sobre a igreja dada por Deus a Pedro e também pode se referir a Cristo como fundamento porque 1 Coríntios 3 fala que Cristo é o fundamento mas irmãos eu acho que esse versículo explica melhor esse versículo diz assim edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas quer dizer a revelação veio pelos apóstolos e profetas mas quem é a pedra angular entendeu então eu acho que esse versículo aqui completa aquela revelação a revelação né a revelação é o fundamento só que essa revelação mostra que Cristo é a pedra angular se vocês entenderam então assim Cristo no qual todo edifício olha só Deus quer um edifício Deus não quer materiais de construção que estão disponíveis nas lojas de material de construção Deus quer trazer do capítulo 1 até 15 de Mateus quer trazer todos esses materiais mas Deus quer um edifício Deus precisa colocar esses materiais cada um no seu lugar Deus precisa colocar juntos alguns materiais juntos servindo juntos não é isso para que pudesse haver um edifício vocês estão entendendo então aqui diz aqui diz no qual todo edifício bem ajustado cresce irmãos esse edifício só cresce quando estiver bem ajustado irmãos eu ganhei isso quando eu fui lendo aqui falei primeiro fala bem ajustado depois fala em crescer em outras palavras não cresce quando não é não se ajusta vocês que vocês que têm experiência de construção vocês sabem disso não adianta você juntar os materiais de construção colocado de qualquer forma porque se não se ajustarem não tem um edifício precisa ajustar os diferentes membros materiais de construção né por exemplo fazer uma coluna uma viga uma laje de concreto armado você precisa o que você precisa primeiro né você precisa fazer armação de ferro né na medida certo no tamanho certo bitola certa e você precisa ter formas para poder conter o concreto e você precisa fazer o concreto na medida certa de britas e pedra areia e cimento certo e você precisa colocar e ajustar bem precisa ainda ter o vibrador para ajustar bem o concreto com toda armação toda armadura eu não é e quando só quando tiver todo ajustado é que surge uma coluna firme e surge uma viga capaz de sustentar uma carga ou uma laje entendeu então assim não existe edifício não existe edificação se não se ajustarem os materiais de construção por isso irmãos Deus precisa fazer um trabalho a partir do capítulo 16 um trabalho quem sabe mais difícil ainda mais árduo do que do capítulo até 15 capítulo até 15 Jesus usou sua autoridade usou seu poder curou expulsou demônios e trouxe para a casa dele os contritos de coração e agora e agora e ainda mais irmão nós temos muita dificuldade de relacionamento nós temos muita dificuldade de nos ajustar com outra pessoa o seu casamento que eu diga casamento você ainda você está se ajustando com o seu seu esposo sua esposa ainda duas pessoas que se amam você imagina agora você tem que se ajustar com os irmãos que chegam e agora estão chegando muita gente estão chegando muitas pessoas né e nós precisamos aprender irmãos a edificar-nos quando estiver bem ajustado esse edifício cresce para santuário essa palavra santuário aqui é o templo para o templo dedicado ao senhor no qual também vós juntamente estáis edificados irmão esse versículo aqui é importante no qual também vós juntamente estáis sendo edificados somente depois de edificados vocês se tornarão a habitação de Deus no Espírito Deus precisa de um lugar de habitação Deus precisa do descanso quando Deus criou o homem no sexto dia lembre-se irmãos que nós estamos no sexto milênio já está na hora irmãos de ter esse edifício para Deus descansar estamos no finalzinho do sexto milênio e agora irmãos a igreja finalmente essa palavra de Mateus 16 está sendo falado conosco depois de tantas revelações e tantas operações milaculosas do Espírito através da comportagem dinâmica avança jovem não é isso tantas coisas que estão acontecendo rede de cuidado irmão tantas maravilhas estão acontecendo e agora o senhor está falando para agora quero ver agora chega a hora irmãos de edificar-me uma casa e eu quero habitar já está no final do sexto dia e eu quero descansar porque no sétimo dia descansou Deus descansou das suas obras irmão nós estamos perto do sétimo milênio e Deus quer descansar por isso irmãos nós eu falei várias vezes nós somos a geração final nós somos os trabalhadores de última hora nós não temos direito de falhar outras gerações podem até ter falhado mas nós não temos direito a falhar porque nós somos a última geração por isso queridos irmãos eu tenho falado para os irmãos vamos manter nos sempre humildes não vamos não vamos nos orgulhar por causa de algum sucesso e não vamos virar uma nova religião por causa de algum êxito irmão nós temos que continuar sendo seguidores ou cordeiro para onde quer que vá continuamos irmãos sendo simples obedientes como aquela geração que entrou na boa terra de Canaã não a anterior né que era uma geração incrédula uma geração desobediente né e essa geração não creu essa geração não entrou mas irmão nós queremos crer na palavra do senhor até o final até entrar na boa terra ó senhor jesus então a edificação da igreja implica que os membros da família de deus se ajustarem para crescer em cristo como a pedra angular para para serem um templo no senhor e o resultado da edificação será habitação de deus no espírito irmãos o homem não conhece a vontade de deus faz grandes templos físicos suntuosos gigantescos como se deus tivesse prazer em habitar em templos feitos pelas mãos humanas irmãos eu fui agora agora recentemente para a Europa nós fomos para o lugar onde estavam os albigenses e a igreja naquele tempo a chamada igreja naquele tempo conseguiu debelar a chamada rebelião dos albigenses né e eles passaram então a construir aqueles templos suntuosos a guia nos informou de que eles começaram a construir essas essas construções suntuosas é para demonstração de poder da igreja mostrar que nós somos nós temos poder nós temos força irmãos deus não habita nesses lugares não habita nesses nesses templos suntuosos né deus que habitar né a habitação de deus no espírito que somos nós então irmãos vamos vamos seguindo para o final certa vez vamos lá vamos ler vamos ler segundo Samuel vamos para segundo Samuel 7 Senhor Jesus capítulo 7 versículo 1 sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa tendo-lhe o senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor disse o rei ao profeta Natan olha eu moro em casa de cedros e a arca de deus se acha numa tenda irmão você sabe o que é isso isso é exatamente o que eu comentei com vocês até agora em Mateus 11 vamos lá ver vamos ler Mateus 11 depois a gente volta aqui para o segundo Samuel Mateus 11 o senhor que é um grupo de pessoas para fazer a vontade de deus que sejam felizes em esvaziar-se a si mesmo e deixar deus trabalhar por meio dele então assim irmãos o homem que realmente faz a vontade de deus do jeito que deus quer irmãos trabalha no descanso porque quem faz a obra é o próprio deus é o espírito que faz a obra basta a nós irmãos ouvirmos a palavra do senhor e sermos simples obedientes e a própria palavra irmãos faz o trabalho do senhor então nós trabalhamos no descanso então todo o trabalho de Mateus do começo até capítulo 15 Deus quer nos introduzir para ser esses trabalhadores para fazer a vontade de deus como conjuntamente com ele só que trabalhando no descanso Deus quer nos dar descanso por isso irmão no final do capítulo 11 de Mateus versículo 28 ele disse assim na verdade ele disse para os religiosos de Jerusalém ele também disse isso para os seguidores João Batista se você quer fazer uma obra própria você vai se cansar você vai trabalhar muito e você vai se esgotar então vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma irmão na obra do senhor não falta suor na obra do senhor não falta trabalho mas irmãos nós achamos descanso para a nossa alma trabalhando para o senhor porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve irmãos é por isso que fiz questão de vocês lerem segundo Samuel 7 não sei se vocês entenderam porque eu li aqui para vocês tendo-lhe o senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor Davi como rei rei sobre uma nação de Israel era uma nação importante era uma nação agora que muitas nações ao redor tem querem destruir porque se tornou uma nação forte porque tem Deus como seu senhor o senhor como seu Deus certo então nós precisamos aprender se o senhor está à nossa frente irmão nós temos descanso e Deus vai dar descanso a nós de todos os nossos inimigos não precisa se preocupar obstáculos impedimentos dificuldade sofrimento irmão Deus vai nos dar descanso agora que Deus te deu descanso você aprendeu a trabalhar no descanso tá bom agora Deus vai falar eu preciso descanso você vai edificar uma casa pra mim vocês entenderam a partir do capítulo 16 agora é a nossa vez de começar a trabalhar pra dar descanso pro senhor só que trabalhar no descanso disse Natan ao rei vai faze tudo quanto está no teu coração porque o senhor é contigo porém naquela mesma noite veio a palavra do senhor Natan dizendo vai e diz ao meu servo Davi assim diz o senhor edificar me as tu casa pra minha habitação você vai conseguir edificar casa pra minha habitação porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje mas tenho andado em tenda em tabernáculo em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel dizendo porque não me edificais uma casa de cedro eu nunca falei isso pra nenhuma das suas tribos eu nunca exigi que vocês construíssem uma casa de cedro pra mim na verdade eu quero que seu filho Salomão faça uma casa pra mim mas não é porque eu quero habitar nessa casa mas eu quero como testemunho pra todas as outras nações eu quero mostrar que eu habito nesse templo né que Salomão vai construir como o que como a figura da habitação de Deus no Espírito agora pois assim dirás ao meu servo assim diz o senhor dos exércitos os tomei da malhada de trás das ovelhas para que fosse príncipe sobre meu povo sobre Israel e fui contigo por onde quer que andaste eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome como só os grandes tem na terra preparei lugar para o meu povo para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel dar-te-ei porém descanso de todos os teus inimigos também o senhor te faz saber que ele o senhor te fará casa na verdade Deus quer fazer casa para Davi quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino esse edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino na verdade esse filho não estava dizendo só de Salomão esse filho aqui é Jesus Cristo eu lhe serei por pai e ele me será por filho irmãos é isso Deus quer essa casa por isso irmãos em Isaías 66 eu falei muito do versículo 2 mas eu queria falar do versículo 1 na King James atualizada Isaías 66 é o último capítulo de Isaías versículo 1 diz assim eis a palavra do Senhor o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés sendo assim que espécie de casa minha vez edificar tal casa será o meu local de descanso eu preciso de uma casa de cedro eu preciso de uma casa física para me dar descanso irmãos é muita miopia o Senhor quer edificar sua igreja e na igreja ele terá descanso de fato por isso irmãos ora não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe e eu criei tudo por que eu preciso que vocês edifiquem uma casa para mim eu criei essa coisa grandiosa da criação eu que fiz e só assim tudo que há veio a existir porque eu fiz e assim indaga Javé o Senhor mas embora eu fiz toda essa grandiosidade da criação mas eu vou dar a minha atenção e a minha estima a este quem ao humilde e arrependido de espírito e que dedica seu amor reverente a minha palavra não sei se os irmãos entenderam esses vão edificar uma casa para o Senhor esses de humilde e arrependido de espírito esses que dedicam o amor reverente a sua palavra que permite Deus realizar a sua vontade esses vão edificar uma casa e essa casa será o meu lugar de descanso se vão entender então Deus é infinito ele é ilimitado homem nenhum seria capaz de fazer uma casa física para sua habitação por maior que você construa porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram existir diz o Senhor darei pois a minha atenção estima este eu estou lendo o meu expulso humilde arrependido de espírito que dedica seu amor reverente a minha palavra irmãos a igreja como a realidade do reino dos céus é composta de pessoas que são pobres sem espírito essas pessoas vão edificar a casa para o Senhor a igreja em Filadélfia tem pouca força no entanto guarda a palavra do Senhor quer dizer ouve a palavra dos profetas como a palavra do Senhor e a palavra opera eficazmente neles que creem e não só isso eles não negaram o nome do Senhor isto é eles não tem capacidade própria eles vivem invocando o nome do Senhor por isso o Pai aprove dar o seu reino a esse pequenino rebanho que não é numeroso nem poderoso esse é o lugar de habitação que Deus procura para o seu descanso irmão nós não somos uma grande organização religiosa não somos poderosos não somos numerosos mas irmãos nós somos contritos de espírito somos arrependidos de espírito nós temos coração quebrantado e ainda mais nós dedicamos nosso amor reverente a palavra do Senhor Isaías 57 também já li não é isso? vamos lá vai Isaías 57 Deus é vou ler aqui no meu esboço vocês já sabem Deus é o alto e o sublime que habita a eternidade pois não é limitado pelo tempo e espaço como o homem na dimensão física ele habita no lugar mais majestoso mais majestoso e santo do universo contudo ele está com contrito e humilde de espírito a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido Isaías 57 14 15 então irmãos a prática de posso orar por você visa justamente encontrar os de coração os de espírito contrito e coração quebrantado pois são materiais adequados para edificação da igreja se você encontrar alguém na rua diz eu sou capaz deixa comigo eu vou fazer tudo vou para sua igreja eu vou transformar sua igreja em uma grande organização religiosa irmão não traga esse não o Senhor quer através de você pregando o evangelho procurar os contritos de espírito os arrependidos de espírito irmãos os para que para Deus poder levantar o ânimo dos quebrantados de coração e trazer alento ao espírito ao coração arrependido porque são esses que vão edificar a casa de lugar de descanso para o Senhor somos como os quatro seres viventes e que é o capítulo 1 carregado de cargas de cargas elétricas da eletricidade celestial nós zigue-zagueamos como os quatro seres viventes nas ruas irmãos com o objetivo de encontrar os corações contritos os corações quebrantados irmão se esse diz não né ele não está com o coração adequado mas pode não estar com o coração adequado agora pode ser que daqui a 10 minutos ele esteja ele falou não tudo bem você vai para o outro mas daqui a pouco quem sabe ele volta ele volta eu falo olha desculpa eu falei não mas não me senti bem eu preciso sim da oração irmão Deus quer procurar esses porque são esses irmãos é que vai dar lugar de descanso para o Senhor não são os capazes não são os justos né não são os que são santos não são que não precisam de médicos né ó Senhor Jesus então vamos terminar com a Geu 1 vamos lá a Geu 1 a Geu é antes de Zacarias né a Geu 1 versículo 7 assim diz o Senhor dos exércitos considerai o vosso passado vamos considerar o nosso passado por quê versículo 5 diz assim ora pois assim diz o Senhor dos exércitos considerai o vosso passado tem dissemeado muito e recolhido pouco comeis mas não chega para fartar-vos bebeis mas não dá para saciar-vos vesti-vos mas ninguém se aquece e o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saquetel furado irmãos quem sabe durante todos esses 40 anos de preparação do Senhor agora é que chegou o momento certo porque embora irmão Senhor tenha nos agraciado durante esses 40 anos com muita palavra né tal mas irmãos parece que a coisa ainda não ia muito para frente nós comíamos mas não dá para fartar muito nós tínhamos não pode dizer que não tem tem mas não sobra mas irmãos vamos considerar o passado subir ao monte versículo 8 subir ao monte trazer madeira edificar a casa dela me agradarei e serei glorificado diz o Senhor irmão está na hora irmãos nós agradarmos realmente o Senhor aí a nossa vida muda também as igrejas estão sendo revitalizadas irmão porque nós deixamos de cuidar de nós deixamos e como diz assim não é isso versículo 9 esperastes esperastes o muito e eis que veio a ser pouco e esse pouco quando o trouxestes para a casa eu com um sopro o dissipei porque diz o Senhor dos exércitos por causa da minha casa que permanecem em ruínas ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa irmãos enquanto nós ainda corremos o principal a principal motivação nossa de viver aqui na terra é correr pela nossa própria casa irmão e a casa do Senhor está sendo deixada de lado em segundo plano irmão a coisa nunca vai bem nunca vai bem mas graças ao Senhor chegou a hora chegou a hora de Mateus 16 e agora irmãos vamos cada um de nós não é deixar de cuidar da nossa casa mas irmãos a prioridade irmãos é edificar um lugar de habitação para Deus tá então vamos subir ao monte vamos trazer madeira materiais para edificação e esses materiais de edificação são trazidos para casa ainda precisam se ajustar para poder crescer né um edifício para o Senhor por isso que Davi em Salmo 132 ele faz uma oração para o Pai para Deus 132 lembra-te Senhor a favor de Davi de todas as suas provações de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó não entrarei na tenda em que moro nem subirei ao leito em que repouso não darei sono aos meus olhos nem repouso as minhas pálpebras até que eu encontre lugar para o Senhor morada para o poderoso de Jacó irmãos precisamos nos preocupar com a casa do Senhor e um lugar para repouso do Senhor versículo 8 levanta-te Senhor entra no lugar do teu repouso tu e a arca da tua fortaleza vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis por amor de Davi teu servo não desprezes o rosto do teu ungido o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará um rebento da tua carne e farei subir para o teu trono quem é esse rebento? é Cristo aleluia Deus prometeu e fez tá se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono os vencedores vencedores juntamente com o rei Davi vamos sentar no trono pois o Senhor escolheu a Sião preferiu-a por sua morada irmãos dentre tantos lugares Deus escolheu a Sião Deus escolheu também a Filadélfia irmão Deus escolheu essa fortaleza que se preocupa em defender o reino e trazer o reino de volta este é o lugar é para sempre o lugar do meu repouso aqui habitarei pois o preferi abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres porque os seus moradores são pobres em espírito ele nos fartará de pães vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis ali farei brotar a força de Davi preparei uma lâmpada para o meu ungido cobrirei de vexame os teus inimigos mas sobre ele florescerá a sua coroa eu termino aqui essa mensagem eu quero dizer junto com vocês queridos irmãos não há tempo mais de nós cuidarmos né somente da nossa casa está na hora irmãos chegou a hora do Mateus 16 Mateus 16 irmãos chegou a hora já que Jesus Cristo abriu seu coração para nós dizendo o que ele realmente deseja ele deseja edificar a sua igreja somente irmãos essa igreja edificada as portas do Hades não prevaleceram contra essa igreja não é essa igreja antes edificada ela precisa ser edificada irmãos para vencer o inimigo portanto irmãos Deus precisa terminar essa etapa de edificação e nós estamos nessa etapa de edificação não só para dar descanso para Deus e também para derrotar o inimigo vencer as forças do império das trevas e assim irmão nós vamos introduzir o reino de Deus aqui vamos trazer o reino vindouro e nós vamos reinar com Cristo durante mil anos e no final ainda Satanás se manifestará com sua rebeldia nós juntamente com Cristo nós vamos tratar com ele e por fim irmãos Cristo ele então estabelecendo paz aqui na terra ele entregará o reino para Deus o Pai e Deus então será tudo em todos sobre todo esse universo irmãos nós estamos nesse contexto portanto irmãos não vale a pena a gente não lutar por isso não viver para isso vamos trazer madeira na rua vamos pregar evangelho vamos trazer contatos para edificação da igreja e vamos edificar essa casa Jesus é o Senhor amém amém